Olá, boa noite! Tá começando mais um Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal, direto aqui de Cravinhos, no interior de São Paulo. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Bom, o assunto de hoje é sobre suinocultura. Você, produtor, tem desafios com doenças respiratórias aí na sua granja? A Ouro Fino tem a melhor solução para você prevenir e tratar esses problemas. A gente abre o programa para falar de um dos principais desafios sanitários na sua unicultura, que são as doenças respiratórias. Quem trabalha em granja sabe o quanto isso é difícil e a Ouro Fino tem o antimicrobiano Tulax, que é a nossa tulatromicina com ação rápida, prolongada no tecido pulmonar, a solução ideal para você, produtor de suínos. Mas antes da gente falar da solução, vamos entender melhor os impactos dessas doenças com a consultora técnica da Ouro Fino, Nathalie Riso. Nathalie, boa noite. Olá, Márcio, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês no Ouro Fino em Campo. As doenças respiratórias em suínos, elas são caracterizadas como um complexo de doenças respiratórias. Elas são de ordem multifatorial. Uma série de fatores estão envolvidas na origem dessas doenças, podendo ser causadas por bactérias ou por vírus, sendo primários ou secundários, como é o caso do micoplasma e da influenza, que atuam como agentes que abrem portas para demais agentes agravarem o quadro dessas doenças. Essas doenças impactam diretamente nos dados zootécnicos de um plantel, acarretando então um baixo ganho de peso diário, numa redução do ganho de peso diário, no aumento da conversão alimentar e no aumento das taxas de mortalidade. Também elas causam um prejuízo econômico mais elevado, uma vez que esses animais precisam de intervenção medicamentosa para superarem esses desafios. Estudos nos trazem que cerca de 10 a 40% das taxas de morbidade causam aí 20% de taxas de mortalidade. As doenças respiratórias causam um impacto negativo nos dados zootécnicos de um plantel, acarretando na redução do ganho de peso diário, no aumento das taxas de conversão alimentar e no aumento de mortalidade. Elas também causam um incremento no custo de produção, uma vez que esses animais demandam de mais uso de medicamentos para superar esse desafio. Alguns estudos nos trazem que a taxa de morbidade está entre 10 a 40% e a taxa de mortalidade pode chegar até 20%. Bom, você falou das causas e impactos, mas existem outros fatores envolvidos a essas enfermidades? Márcio, alguns dos fatores que a gente pode elencar, que acarretam e estão associados às doenças respiratórias, são o manejo, ambiência, superpopulação, densidade de animais no galpão, mistura de animais de origens diferentes, de várias origens no mesmo galpão, status sanitário e imunológico, ventilação e qualidade de ar, principalmente no que tange às concentrações de gás amônia e dióxido de carbono. A fase mais crítica para o sistema de produção de suínos é no momento em que o leitão está sendo transferido da maternidade para a creche. Nesse momento, os animais têm níveis elevados de estresse, têm picos de estresse muito elevados, estão saindo do ambiente com uma flora bacteriana, com um microbioma conhecido para o seu sistema imunológico e indo para um ambiente extremamente novo com outro desafio bacteriológico ou microbiano e também uma grande mistura de animais no mesmo galpão. Então, a gente tem animais de diferentes origens, com diferentes cargas microbianas, sendo misturados num mesmo galpão. Então, isso é a fase mais crítica, onde demanda uma maior atenção do produtor. É também nessa fase que os animais estão numa transição de imunidade passiva para imunidade ativa, adquirida. Então, seria o momento que se deve avaliar com muita coerência o uso de uma ação metafilática. E, Nathalia, a Urufino tem o Tulax, que é um antimicrobiano injetável à base de tulatromicina. Eu queria que você destacasse os principais diferenciais desse produto no tratamento e prevenção dessas doenças. O tratamento para as doenças respiratórias pode ser utilizado a ação metafilática com o uso de um antibiótico, a tulatromicina, que é o nosso Tulax. E tem algum estudo que mostra os ganhos para o suinocutor com o uso do Tulax? Recentemente, a nossa equipe desenvolveu um estudo no estado do Rio Grande do Sul com o uso metafilático do Tulax em animais de 19 a 21 dias e nos deixou um impacto bastante positivo, tendo um aumento nos índices de ganho de peso diário de 3,3%, uma redução das taxas de conversão alimentar em 2,5% e também uma redução nas taxas de mortalidade de 4,6%. Quando traduzimos esses indicadores para o retorno financeiro, nós conseguimos deixar para o produtor R$ 18.600 num plantel de 2.000 animais, representando um retorno líquido de R$ 8,32 por animal. É importante falar que o Tulax também pode ser utilizado em animais que apresentem sintomatologia clínica de doença respiratória em qualquer fase do sistema de produção, conferindo 20 dias de ação e proteção respiratória. Muito obrigada, Marcios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Nathalie. E se você quiser saber mais informações sobre o antimicrobiano Tulax, é só acessar o nosso site, ourofinosaudeanimal.com, ou também por esse QR Code que aparece agora na sua tela. Pausa rápida aqui no Ouro Fino em Campo, em instantes, estamos de volta com muito mais. Música Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. É por isso que o produtor usa e confia em MaxiCAM 2% da Ouro Fino. Além de ser o anti-inflamatório à base de MiloxiCAM pioneiro do Brasil, MaxiCAM 2% tem testes registrados no mapa, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equinos e suínos. Música MaxiCAM 2% também pode ser utilizado a longo prazo. Ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e anti-exudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere. Tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. MaxiCAM 2%. Só quem coloca a eficácia à prova, pode garantir proteção ao rebanho. Música Quem trabalha no campo, sabe que o momento do parto é muito esperado, mas que pode trazer algumas complicações. E o que nenhum produtor quer ver é isso. De um lado, a vaca debilitada e prostrada, e do outro, o bezerro fraco e com diarreia. A desidratação é muito comum no campo, mas o que poucos sabem é que se ela não for rapidamente diagnosticada e tratada, pode comprometer seriamente os resultados na fazenda. A Safe Eats, em parceria com a Ouro Fino Salto de Animal, oferecem ao mercado uma solução completa para a desidratação. Hidrate Fresh e Hidrate Up são hidratantes orais desenvolvidos para auxiliar em qualquer fase da desidratação. Além de oferecerem praticidade na administração, por serem altamente palatáveis e efervescentes de fácil diluição, os hidratantes se destacam pela sua composição. Hidrate Fresh e Hidrate Up possuem composição rica, atualizada, altamente tecnológica e uma das mais completas do mercado. Hidrate Fresh é um hidratante energético concentrado que garante uma excelente recuperação da vaca no pós-parto. Hidrate Up é um isotônico que auxilia na desidratação do bezerro, estabelecendo rapidamente a normalidade e recuperando a hidratação. Não deixe a desidratação comprometer os resultados da sua fazenda. Garanta a disposição do seu rebanho com Hidrate Fresh e Hidrate Up e procure um consultor ouro fino. Garanta a disposição do seu rebanho com Hidrate Up e procure um consultor ouro fino. Há milhares de anos, o homem domesticou os animais. E desde então, a ligação com a pecuária nos fez fortes. Nos tornou uma sociedade forte. Quem cuida da pecuária sabe o amor, respeito e gratidão que temos por esses animais. São eles que nos proporcionam tantos benefícios para uma vida saudável e balanceada. E enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Buscamos ser sustentáveis, ao mesmo tempo que produtivos. Pois somos um único ecossistema e queremos a saúde do todo. Para isso, é preciso sermos criteriosos e encontrar o equilíbrio entre segurança e produtividade. TULAX. Os 2X da questão. Uso consciente e longa proteção para a saúde do seu rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. E a indução de ciclicidade é uma estratégia eficaz para incrementar a taxa de preenso do rebanho dentro da inseminação artificial em tempo fixo a IATF, manejo que é usado na Fazenda Mutum. Hoje é dia de manejo de indução de ciclicidade na Fazenda Mutum, em Ipiaçu, Minas Gerais. A propriedade trabalha com a criação de animais da raça Nelore pura de origem e tem conseguido bons resultados de eficiência reprodutiva das novilhas com a técnica. Nós fizemos a indução de ciclicidade nesse lote de novilhas com o intuito de conseguir induzir a puberdade nela. Porque essa novilha, às vezes, ela ainda não tem uma condição uterina ideal, uma condição ovariana ideal para a gente conceber. Os benefícios da indução de ciclicidade, principalmente novilhas, é a gente fazer esse manejo 24 dias antes do D0, do protocolo, para justamente preparar essas fêmeas para no dia zero elas estarem aptas a receber o protocolo e assim ter uma melhor taxa de concepção e preenso. Com essa indução de ciclicidade, as novilhas vão alcançar a puberdade mais cedo, então elas iniciam a vida reprodutiva mais cedo, então elas têm um período fértil ao longo de sua vida, com mais preenhesas e, consequentemente, mais bezerros. E para aumentar a quantidade de novilhas ciclando na pré-estação, a Fazenda Mutum faz o protocolo com sincrogeste injetável, a progesterona injetável de longação da Orofino. A gente usa 1 ml de sincrogeste 24 dias antes do início do protocolo de IATF. Aqui a gente preconiza emprenhar a novilha quanto mais cedo possível. Temos aqui lotes que a gente faz os lotes de precocinha, que são feitos com 12, 15 meses de idade, mas tem todo um aparato nutricional por trás disso. A antecipação da puberdade com o protocolo de indução de ciclicidade é uma importante ferramenta para aumentar a produtividade das fazendas. E por falar em produtividade, dia de manejo na Fazenda Mutum também é dia de vacinar o rebanho contra as doenças reprodutivas. A propriedade confia na SupraVac 10 para aumentar a eficiência reprodutiva e reduzir as perdas gestacionais nos animais. Estamos fazendo o pré-sync e a vacina reprodutiva, o uso do sincrogeste injetável e da vacina SupraVac 10. Na estação de monta, hoje já foram entregues os protocolos, o sincrogeste implante, sincrocio, sincrodiol, sincro-CP, sincro-SCG e também estamos fazendo o uso do sincroforte no dia da inseminação, ou seja, o protocolo ouro completo. E os resultados na Fazenda Mutum foram tão positivos que a propriedade utiliza a linha completa de reprodução da Orofino. Se nós estamos com o Orofino, é porque a Orofino está trazendo resultado para a gente aqui. E hoje fizemos o serviço de indução. São fêmeas, fêmeas novas, fêmeas que eu acredito que a mais erada deve estar em seus 22 meses e se Deus quiser, daqui a mais ou menos uns 30 dias estamos inseminando elas. E se a gente continua com a Orofino, é porque nós estamos vendo resultado, com certeza. E essa edição do Orofino em Campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho